Vamos, minha duplinha, vamos descer? Minha duplinha pronta pra ir pra escola, né? Vamos comer uma coisinha? Eu vou querer macarrão. Macarrão? Sim. Agora de manhã tá doido? Na escola. Na escola? Eu acho que hoje não vai ter macarrão na escola, não. Bora lá. Bora lá, minha duplinha mais linda. Ô, minha duplinha mais linda. Ô, meu Deus. Vamos? Vamos lá, galera. Fala, tem eu também, mamãe. Vem. Vem, Bento. Vem, meu amor. Vem. Fala, não é uma dupla. É um trio. É um trio. Fala, são três. Juju, Joaquim, Bentola, né? Não é não? Eu? Na verdade, são quatro. Quatro? É. Quem? A Júlia, eu, o Bento e você. E o papai? São cinco. O que vocês querem comer? Hein? O que vocês não querem comer? Deixa eu já mostrar pra vocês, antes que eu esqueça. Eu coloquei as quatro. Resolvi, tá vendo? Colocar aqui assim. Muita gente falou, ai, tá muito alto, tem que colocar baixo pra eles poderem alcançar. Sim. Só que se eu colocasse baixo, olha o tamanho desse corredor. Entendeu? Eles iam se machucar. A probabilidade deles se machucarem, bater a cabeça, porque eles sentam aqui pra brincar. Então, eu ia ficar muito baixo, muito estreito. Tá vendo? As caixas ficam aqui. Então, por isso que eu não coloquei baixo. Eu coloquei alto. O Joaquim já quase alcança essas daqui. Por incrível que pareça. Ai! Já já ele tá alcançando essas daqui. Aquelas ali vai demorar um pouquinho. Eu coloquei os livros. Eu tô meio que separando os que eles mais usam e os que eles menos usam. E aí a gente pega, eu pego pra eles. Eles colocam um banquinho, sobem e pegam. Então, gente, tudo tem um jeito. Mas aqui embaixo ia ficar muito ruim por questão de espaço. E pra eles não baterem e ficarem batendo a cabeça. Tapioquinha com ovinho e queijinho. Ah! Ó! Aí eu dobro assim, ó. Peraí que com a mão vai ficar difícil. Certo? E virar esse lado pra lá. E ó! Hum! Bom demais. E esse laranja aqui é cúrcuma. Por isso que fica com essa cor. Eu ia sentar aqui nessa mesinha mesmo. Porque eu tô sozinha, né? Pra comer. Aí a TV tava ligada. Aquilo que eu falo pra vocês. Já com aquele grande notícia. Pesada, puxada. Então eu falei, não. Bora mudar. Meu chazinho. Bora sentar nessa mesa aqui. Alexa! Toca a frequência... Não sei. Peraí que ela vai tocar. E outras músicas similares no Amazon Music. Pronto. Melhor. Se bem que é essa não. Alexa, para! Vamos escolher uma música melhor para começar o dia. Vou pensar aqui. Come. Me. rique. Obrigado.